Aviso, esse vídeo contém spoilers, mas fica de boa, você que é contra o spoiler, o spoiler só vem no final e eu vou avisar quando ele vai acontecer, então pode assistir o vídeo tranquilo, ok? Que ninguém aqui vai ficar putinho. E aí garaninha que está assistindo o meu vídeo nesse momento, eu sou a Amanda, essa daqui é a minha escultura da Frida Luz em Andamento. Me segue no Instagram que eu tô postando lá como é que ela tá ficando, o passo a passo que eu tô fazendo, então me segue lá, cala a boca a Amanda, tá? Esse é o meu canal, uuuh! Pessoal, hoje eu vim trazer mais um vídeo de como trazer esse dragão, provavelmente esse daqui vai ser o primeiro vídeo do ano, que na real era pra sair do ano passado, mas eu fiquei com preguiça de gravar, Fiquei procrastinando, procrastinando e agora tem até algumas notícias ainda melhores pra falar nesse vídeo, que esse vídeo aqui vai ser de algumas especulações, né? De coisas que podem ou não acontecer no filme, coisas que os fãs gostariam que acontecessem, mas que nem todas provavelmente vão acontecer, mas que eu gostaria de citar elas num vídeo, né? Então, vamos nessa. A primeira coisa que os fãs gostariam muito e que, cara, tem que mostrar isso no filme, por favor, Dreamworks, nunca despedi nada, que é o passado do Banguela, cara, a gente não sabe o que aconteceu com ele antes dele ser capturado pelo Soluço. Cara, eles têm que mostrar isso no filme, porque o Grimmel acabou com todos os fãs da noite, então bem que podia estar uma retrospectiva, de repente, até dele, tipo, caçando os pais do Banguela, assim, pra gente saber o que aconteceu com a família dele. Ok, que isso seria meio triste, mas pelo menos revelaria algumas coisas, eu acho que seria bem interessante eles mostrarem isso no filme, até porque é o encerramento da saga, né? Então, cara, tem que mostrar o passado do Banguela, por favor. Outra coisa que eu gostaria também de ver é o passado da Fúria da Luz, porque a gente sabe que a Fúria da Luz é uma raça independente dos Fúrias da Noite, né? Uma raça-prima, como se, tipo, os Fúrias da Noite fossem leões e a Fúria da Luz fossem um tigre, entendeu? Basicamente isso. Então, tipo, seria interessante se mostrasse, tipo, sei lá, o passado dela também, né? Porque que agora só tem tão poucos Fúrias da Luz, porque no trailer a gente só consegue ver três, né? A Fúria da Luz, a namorada do Banguela. Há uma outra que deve ser, se pá, a mãe dela. E um outro Fúria da Luz também um pouquinho menor, que eu acredito que se deva ser um irmão, a irmã mais nova ali da Fúria da Luz. Eu acredito que possa ser um irmão, porque, né, pra não deixar só com fêmea. Porque, né, como eu falei, é uma espécie dependente. Inicialmente o pessoal pensava que os Fúrias da Noite e o Fúrias da Luz eram espécies, tipo, a mesma espécie, só que, tipo, os machos eram pretos e fêmeas eram brancas. Não, pessoal, é isso daí. Não é verdade, eles são espécies separadas, como eu falei, é o esquema do leão e do tigre. Então, né, dá pra eles cruzarem aí e terem um ligre. É basicamente isso, cara. Eu gostaria que eu mostrasse também um pouquinho do passado dela, né, porque não tem tantos. O Fúrias da Luz não é uma espécie que tá acabando tanto com os Fúrias da Noite, mas eu acredito que deva ter tido alguma caça em cima deles. Porque, como eu falei, a gente não vê muitos, né, os que a gente vê é o quê? Aqueles dois que aparecem nos trailers e os ovos. Outra coisa que os fãs adorariam de ver no filme, principalmente os fãs que acompanham mesmo, sabe, a saga, né, das séries especiais que tem. Inclusive, um especial que eu citei bastante até aqui no canal foi o especial de Natal, que é o do Snuggletog, que mostra também, tipo, como é que os Dragos se reproduzem, né, que eles voam pra uma ilha pra se reproduzir, tem os filhotes e depois voltam. Inclusive, o especial que mostra, né, como é que o Soluço vai fazer a cauda do Banguela aí no filme, que depois tem até a imagem lá nos trailers, né, dele com a cauda mecânica, que é a mesma que ele fez praticamente nesse especial. Então, tipo, principalmente pros fãs que veem tudo, seria muito interessante se acontecesse o quê? Aparecesse a Hether, que é uma personagem da série, né, o da Gur, de repente tem as irmãs da Asa, o pessoal da ilha lá da Eruptidão, sabe? Seria uma coisa que os fãs adorariam ver, hein? E a gente não tem nenhuma certeza que vai ter isso no filme. Porque muitas vezes a Dreamworks esquece um pouquinho da série na hora de fazer os filmes. Na verdade, as séries são feitas depois dos filmes, né, pra entregar umas coisas ali no meio. Mas eu acho que seria bem interessante, cara, se no final eles fizessem essa integração. Até porque a série do que tem na Netflix, né, dos... Pô, agora eu esqueci o nome, mas aí tá aí embaixo. É porque tem três nomes diferentes da série, então às vezes eu confundo. No final dessa série, ela já integra o final da série com uma brecha pro segundo filme, né? Que eu não vou dar spoilers aqui, né, porque esse aqui não é um vídeo de spoiler. Não por enquanto, né, eu vou mandar os spoilers só no final do vídeo, porque, né, sempre tem um pessoal de mimimi que não quer ver spoiler. Então eu falo no final do vídeo, quem quiser ver, vê, quem não quiser ver, não veja, tá? Então seria muito interessante ver os personagens que foram das séries aparecerem no filme. Principalmente eu acho que a Heter e o Dagur, porque eles têm um destaque maior, sabe? Eles ficam com os personagens principais, tipo, uma boa parte do tempo, sabe? Então seria muito interessante ver eles no filme. E também se destes pra dar uma brechinha aí também, pra aparecer as irmãs da Asa e o pessoal da Ilha do Ruptidão também, pra ajudar, de repente, nessa guerra. Acho que seria bem legal eles poderem chamar os aliados. Acho que seria bem interessante se isso acontecesse, cara. Eu ia gostar demais. Outra coisa que os fãs iam adorar, eu ia adorar, pessoalmente, que isso aparecesse no filme, seriam outros parentes, né, dos Fúrias da Noite e Fúria da Luz, né? Porque, no menos antes que existem os Fúrias da Noite e Fúria da Luz, também existem outras variações da espécie, né? Por exemplo, o Espectro da Areia, que é esse dragão aqui, que até o momento só tem nos jogos, eu ainda não vi ele aparecer nas séries de nenhum jeito e nem nos filmes. Só se ele aparecesse, tipo, bem no cantinho, mas acredito eu que não. Eu acho que seria muito legal, cara, explorar esses outros dragões, até porque tem muitos dragões que aparecem nas séries, mas que não tem nos filmes, e acho que seria muito legal eles explorarem. Assim, até eles nem precisariam criar tantos dragões novos, sabe? Assim, eles já tem o dragão feito, por que eles não utilizam? Por que eu fico criando mais? Não, não tô reclamando deles criarem mais dragões, muito pelo contrário, eu adoro, mas, né, utiliza os que vocês têm, bora! E a última coisa aqui que eu vim falar também, que é uma coisa que a gente já tem certeza que vai aparecer no filme, inclusive é o spoiler desse vídeo, então, se você não gosta de spoiler, já pode sair daqui do vídeo agora, porque eu acho que você não vai gostar, também, de ver as próximas cenas, mas pra quem gosta de spoiler, como eu, vai adorar saber que já foi confirmado aí o design dos filhotes do Banguela, e também como vão ser os filhos do Solu, Solu, ai, cara! Então, eu vou começar a falar sobre vocês, que isso, cara, é uma coisa que os fãs estavam, tipo, nossa, como é que vai ser os filhotes do Banguela? Será que eles vão ter filhotes? Solu também vai ter filhos? Ai, como é que vai ser a pessoa? Ah, a fandom tá louca atrás disso. E os filhotes do Banguela foi o primeiro que eles revelaram, né, que vão ser três filhotes até o momento, onde a gente sabe. Eu, pessoalmente, assim, eu queria que fosse mais, né, uns quatro ou cinco, mas acho que eles fizeram três justamente por causa dessa parte de vender brinquedos, sabe, porque se fizer, se muitos filhotes ia ser mais difícil o pessoal comprar. Mas, assim, é uma sacanagem, né, sempre quando, tipo, só tem um, alguns animais, qualquer criatura da espécie sobrando, eles têm filhotes, eles sempre são três. Um bom exemplo é do Rio. Rio também, tem três filhotes do Banguela. Ei, laia! Você acha que vai recuperar a espécie com três filhotes? Tem que botar mais filhotes aí, né? E os três filhotes que apareceram são esses aqui, ó, bota na tela. São dois filhotes com uma predominância preta, né, do pai, e o outro com uma predominância branca na mãe, mas os dois são, tipo, manchados, malhadinhos. A gente não sabe se os filhotes vão ter nome, provavelmente não. Até porque a Fúria da Luz mesmo não tem um nome, é só Fúria da Luz, né? Então eu acredito que não vai ter nome nos filhotes. Eu tava até especulando com a minha amiga agora, a gente tava falando sobre os filhotes. Eu falei, olha, o único jeito deles terem um nome é se quando os filhos do Souza e os filhotes do Banguela se encontrassem, eles ficassem, tipo, animados e colocassem nome nos filhotes. Mesmo que fosse um nome que não pegasse, sabe? Tipo, ah, não nomeia, não, eles são selvagens, sabe? Ou se eu os falasse, mas eles colocassem mesmo assim. Mas eu acredito que isso não vai acontecer, eles não vão ter nome, mas são esses três sofinhos aqui, olha que coisa linda. Eu espero que tenha a brinqueda deles, porque eles são muito fofos. E mesmo se eu não tiver, eu vou improvisar algum. Assim, eu pessoalmente esperava um pouquinho mais o design dos filhotes, né? Porque eles ficaram, tipo, muito mais parecidos com o pai do que com a mãe. Sabe, só precisaram o quê? Algumas manchas brancas da mãe. O resto, eles são, tipo, 100% o pai, né? Eles têm as escamas do pai, né? Que tem nas costas, a quantidade de orelhas também, né? Não era exatamente orelha aquilo, mas vamos considerar que sim, né? Do pai também, a cauda é igual a do Banguela, né? Então, não puxar praticamente nada da mãe, só o branco. Sacanagem. Mas enfim, eu achei muito bonitinho, eu tô louca pra ver eles no filme. Eu espero que eles não apareçam, tipo, só por um minuto, apareçam, tipo, um pouquinho mais, sabe? Tipo, deem o ar da fofura um pouquinho mais tempo. Mas, cara, eu adorei. E também, como eu falei, vai ter o Silvio Solos, que eu vou mostrar aqui pra vocês também, que saiu hoje. Cara, hoje. Eu vi no Amino o pessoal vazando lá na informação e falei Vou gravar o vídeo já. Nossa, cara, os filhos dele são muito fofos. Olha essas coisas lindas aqui, ó. Conhecendo o Banguela. Bota na tela. Olha só esses dois carinhos. Como eu já tava até especulando quantos filhos do Silvio se ia ter, tudo. E eu falei, nossa, eu tenho certeza. Assim, eu tenho certeza absoluta que ele vai ter uma menina. Isso eu tenho certeza. Aí vai ser a primogênita. Porque assim, até o momento, né, na série, nos filmes, todos os chefes tinham filhos, né? Filhos machos, tipo, bruto, sabe? Pra suceder aí a monarquia de Berk, digamos assim, né? Então eu falei, pô, eu acho que seria muito interessante pra ser diferente, assim, né? Já que solucionário é diferentão, né? Eu acho que seria muito legal se o primeiro filho dele fosse uma menina, né? Pra depois ser a rainha de Berk, digamos assim, né? A chefe de Berk. E depois ele teria um menino ou até gêmeos, né? Nossa, seria bem legal se ele tivesse gêmeos. Por causa da ironia, né? Eles não gostam lá dos gêmeos, né? Da cabeça doida, da cabeça quente. Então seria bem interessante se eles tivessem gêmeos. Inclusive, da primeira vez que eu vi essa imagem, eu falei São gêmeos? Mas não, depois eu vi que o menininho era um pouquinho mais novo, né? Então eu falei, ah, não. Como eu acertei, cara. Eles iam ter a menina que era primogênita e provavelmente iam ter mais um ou dois filhos. Cara, eu chutava que ele ia ter uns três também, mas dois pra mim tá ótimo. Até pra não ficar na mesma quantidade dos filhotes do Banguela, né? Então, nossa, eu achei muito fofinho. E essas imagens, né? Que liberaram a menina já é na cena deles conhecerem o Banguela. Inclusive, eu vou falar dessa cena no meu próximo vídeo, que vai ser de teorias, né? Dos vazamentos novos aí, que já saíram tudo, né? Daqueles regão com chifres, de algumas cenas também especiais, sabe? Então, cara, espera o próximo vídeo, que o vídeo de teoria vai ser, ó, maravilhoso. Assim, gente, todo mundo sabe que a Amanda é uma pessoa muito inteligente, que tem uma memória muito boa. Então, como sempre, ela esqueceu de falar do casamento da Astrid e do Soluço no vídeo. Que é outra coisa que também já vazou a imagem, mas que a gente já sabia que ia ter. E a imagem tá aí pra vocês, ó. E a Amanda também esqueceu de falar. Na verdade, isso ela falou, mas ela enrolou muito no vídeo, então vai ser melhor falar no áudio. Vai ter um encontro de inscritos aqui em São Paulo pra gente ver o filme junto, que vai ser dia 17. No shopping Cidade São Paulo, lá na Paulista. O horário ainda não tá 100% definido, mas provavelmente vai ser depois de dar uma ou duas horas, a gente vai pegar uma sessão nesse horário. Então, basicamente, esses são os recados que eu queria dar e fiquem agora com o resto do vídeo. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou, bota de repente essas teorias, eu posso misturar no próximo vídeo de repente. E compartilha com seus amigos, cara. Ajuda aqui o canal a crescer, porque ano passado foi muito difícil aqui pro canal. Esse ano também eu quero começar, quero fazer mais vídeo pra gente chegar, cara. A 100 mil inscritos é a meta desse ano. É a meta desse ano, eu vou voltar a fazer vídeo aqui com força pra gente chegar a 100 mil inscritos. Então eu quero que vocês me ajudem, compartilhem esse vídeo aqui, ajudem o canal, vai no encontro e é isso. Espero vocês aqui no próximo vídeo. E eu fui! Uh! 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 Tchau, tchau.